Isael Espíndola está no Fórum de Três Lagoas porque hoje tem júri, Isael. Quem vai a júri no Fórum de Três Lagoas hoje? Bom dia, novamente. Hoje vão a júri aí, Lucas de Souza Menino, Michel Alves Martins, Vilmar Afonso dos Santos, Diego dos Anjos Cirata e Rogério Costa Salles de Oliveira. Eles são acusados pela morte de Alisson de Souza dos Santos. A morte do Alisson aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2018. Foi um caso que teve bastante repercussão aqui em Três Lagoas. Isso porque o Alisson foi torturado e depois foi assassinado e o corpo dele foi jogado aí às margens da BR-158. Na época, o Alisson foi acusado de ter um caso extraconjugal com uma menina. Inclusive, ele foi acusado de estupro nesta menina e a mãe dessa menina teria pedido para que esses criminosos, que fazem parte de uma facção criminosa, fizessem justiça contra o Alisson. sequestraram o Alisson, ele foi torturado, depois foi morto em uma propriedade rural e o corpo dele foi jogado aí às margens da BR-158. Na semana passada, foi aí o júri dessas mulheres que também participaram deste crime. Ao todo, viu, Ana, são nove pessoas, cinco homens e quatro mulheres. Na época, duas mulheres, inclusive, na semana passada, foram inocentadas diante deste crime e as outras duas foram aí, foram sentenciadas culpadas. E hoje, nesta quarta-feira, aqui no Fórum de Três Lagoas, acontece aí o júri destes homens. O júri está programado para começar às oito horas da manhã e, por conta da Covid-19, ele será por videoconferência, não permitindo aí que as pessoas acompanhem aqui no Fórum de Três Lagoas. Ana, volto com você.